Seminovos Fluminense você encontra aqui na Marechal Floriano Peixoto, sempre com excelente negócio e muitas oportunidades. Você quer um carro, um custo-benefício ótimo esse, né? Ótimo, olha, um carro com vidro elétrico, trava elétrica, um carro todo periciado, para ver se não é carro batido, tudo certinho, um carro mais revisadinho para você. Um Fiesta 2001 e o preço dele de R$13.600 por R$12.000. Anda, de ônibus quem quer? Exatamente. Os bacanas aqui que os carros são periciados, são higienizados, tudo como manda o figurino. Agora a gente vai arrebentar, arrasar nesse Fox. Olha, um Fox 2010, completinho. Olha, vamos dizer assim, ele não tem o ar-condicionado, mas aqui para a gente precisa muito mais do ar quente, né? Com certeza. Olha, 2010 de R$28.500 por R$26.900. Agora a gente vai anunciar um carro lindo, ele está impecável, esse cena está lindo mesmo. Completinho, carro família, para você trabalhar, passear, um carro muito espaçoso. Olha, hoje, uma das melhores opções hoje, zero emplacado praticamente, 2011 de R$32.000 por R$30.900. Tudo isso aqui na Marechó Frano Peixoto? R$33.33. Telefone? R$32.13. R$15.15. Fete Florença, é para você. Tchau, tchau, tchau.